Olá, obrigado por baixar nosso podcast, sou Márcio Oliveira e estão comigo na mesa Maia, Júlia, Camila, Tamira, Thelma, Carol E nosso programa é Eu e Você, Você e Eu, Juntinho Então o nosso programa de hoje vai falar sobre o assunto ficar Ficar é um assunto muito presente na vida dos jovens Em festinhas, baladas, saídinha com os amigos, na faculdade, muito presente, né, como nós hoje na faculdade Nós não, alguns Alguns, é, é E eu acho que a primeira coisa que a gente pode debater, assim, o que que tá mais presente, assim, ó O ficar, essa questão do ficar e de se envolver, assim, ó, é válido? É válido, eu acho que pra te conhecendo a pessoa e tudo mais, se tu quer futuramente namorar Eu acho que é interessante tu começar ficando antes, né, pra tu já saber o que, como é que vai rolar e tal Pra poder conhecer melhor a pessoa e tudo mais Evitar futuras decepções Não ficar, tu não tem um compromisso sério, tu tem essa oportunidade de tu conhecer melhor a pessoa e como que ela é Mas a maioria das pessoas não fica pra conhecer melhor Ah, isso é verdade Eles ficam pra ficar Pra fazer número, né Pra fazer número, só pra ficar, pra mostrar que ficou É, eu acho que depende da situação, assim, numa balada o pessoal fica por ficar muito Claro que também depende da idade, né, da pré-adolescência e a fase do conhecimento E os jovens também tem aquela curiosidade, os hormônios A flor da pele Loucos, explodindo, né Mas também é preciso se controlar os instintos, né, pessoal As doenças estão aí, sei lá E também tem aquela coisa assim, ah, vou ficar por ficar Tô numa balada, tô numa festa, vim aquela guriazinha bonitinha, aquele cara bonito Ah, achei charmoso, vou lá e vou chegar e vou ficar sem sentimento algum E aí, será que rola algum sentimento? Ah, é mais por status, né, por ah, eu peguei aquele bonitão lá que todo mundo deseja e tudo mais Eu acho que muitas vezes o cara é um mala, mas tu fica só pra... Até porque tu não vai ter sentimento ficando uma vez só com a pessoa Ah, mas eu sou contra isso Eu sou contra também Eu acho que não Não tem como rolar sentimento num dia, né, gente Precisa dar uma continuidade e daí pode ser que role Mas, tipo, numa noite tu não vai ter sentimento melhor Sim, mas eu digo ficar por ficar nesse sentido Tu não fica pra conhecer melhor Tu fica só pra conhecer melhor É, só pra não ficar Querendo um compromisso depois É só pra... Tu já fica com a intenção de ser só aquela noite Mas tu pode acabar sendo traída pelo teu instinto Tu ficou por ficar, mas só acaba se envolvendo com a pessoa Porque tu deu uma continuidade mesmo sendo por ficar Sim, mas a própria pessoa já evita isso De ficar de novo pra não se envolver Ela só quer aquela noite Ela nem liga, nem tenta atender telefone Às vezes a pessoa sai com o pensamento de ficar por ficar Ou, ah, hoje eu vou me achar uma pessoa ideal pra mim namorar, sei lá Acho que a pessoa já... Antes da festa já tem o pensamento, assim, sabe? Às vezes... De como ela vai agir naquela festa Olha, eu tenho um amigo que é assim, ó Eu tenho um amigo, assim, sabe? Que, tipo, ele sai pra... Hoje eu preciso beijar na boca Hoje eu preciso beijar tantas na boca Eu preciso, sabe? Às vezes acaba... Eu vejo muito uma necessidade do beijo Do contato com outra pessoa E isso acaba sendo uma coisa... Acaba ficando vulgar essa coisa, assim Ah, eu quero beijar hoje quantas der É, vai muito de cada um, assim O comportamento que cada um escolhe É, eu nunca tive essa necessidade, assim Ah, nossa, eu preciso ficar... Mas eu conheço várias pessoas que... Acho que mulher é diferente É, vai da carência de cada um também Às vezes a gente se sente assim ou não Mas por mais que eu esteja carente... Ah, com certeza, gente Com certeza E junto com esse pensamento só de ficar por ficar Às vezes vem junto... Ah, eu vou beber todas Vou usar drogas Vou... Entre outras coisas Que, tipo, não são legais, assim Mas essa questão de ficar a primeira vez, assim De... Que não tem envolvimento Eu acho que não Durante a conversa Tu tem um certo envolvimento e tudo mais Não é uma pessoa que tu não conhece Mas que conversa Às vezes as pessoas chegam e se grudam e nem conversam Sentiu um clima Não é um nome Dá um beijo, sorrim e sai É verdade Ou nem há sorriso, muitas vezes, né? É, vira cara e tchau É, e uma coisa que eu queria... Que a gente pode debater também É questão, assim, ó Quais os lugares que mais rola a sua ficação? Festa Festa Festa, com certeza De grande número Mas tu sabe que... Por experiência também E por amigos Mais ou menos os amigos Tem também a questão do... Tipo, ah, vou na redenção Vou no parcão Se rolar uma zeração rolou Se não rolar... Tipo, tamo na pista pra negócio Mas como é que tu vai ficar... Chegar numa praça Vai conhecer alguém ali e vai ficar? Ah, mas tem gente que fica Ah, tem cara dura Tem cara dura Mas eu acho que o que mais acontece É tu combinar, assim Ah, essa noite eu vou em tal lugar Tu acabou conhecendo a pessoa E combinar de se encontrar À noite, sei lá Não tanto Tu chega do lado da pessoa Começa a conversar Toma o chimarrão E pega a pessoa É, exatamente Tem que chegar E daí a gente tem as travinhas, né? É, exatamente Que daí servem as nossas travinhas Não, não Tu ficaria com alguém Que chegasse numa festa Você não é colesterol Mas afetou meu coração Ah, ótimo Muito boa Você não é ave maria Mas é cheia de graça É, gente Tem também essa questão De lugar impróprio, né? Que a gente tava falando Às vezes o pessoal tem Uns comportamentos mais Açanhados, digamos assim E acontece mesmo Em parque, em praça No meio de gente De famílias Até fica uma situação bem chata Hoje em dia Tá cada vez mais comum, né? Em tudo que é lugar Com todo tipo de idade Com as crianças Cada vez mais novas Já tem essa Essa vontade E tem que ficar E tudo mais É porque é uma coisa Que tá presente Eu tô vendo o filme Hoje em dia As crianças com nove anos Já gostam Já tem um casalzinho No filme Nos programas infantis Então aquela curiosidade Aumenta, né? É, acaba Uma influência A infância tá cada vez menor Uma coisa que falaram Já pra uma filha De uma amiga minha A guria tem doze anos Falaram pra ela Na facinha E aí, tamo nessas carnes Olha, tipo Uma coisa muito absurda Assim, sabe? Uma coisa tipo Doze anos Doze anos Já tão falando assim Ai, tamo nessas carnes Sabe? É um negócio muito bizarro Sem noção Muito Sem noção Imagina assim O cara chega pra ti Numa festa Às vezes tu quer até Dá uma chance pra pessoa O indivíduo ali Se propondo E aí tu fala O cara chega e fala pra ti Oi, gata É que eu peguei aqui Será que a gente pode ir Para um canto? Não, gente Eu era lá no interior Que usaram uma cantada Com uma amiga minha Que era assim Se bosta fosse beleza Tu tava toda cagada Será que? Sim, você tem umas coisas Sem noção Tem umas cantadas Sem noção Você não é o Google Mas eu achei tudo Que eu precisava em ti Ei, você é quadrada? Não Será que rola? Ai, eu já fui no interior Hoje usaram uma festa comigo Mas de que compota Saiu esse doce Que eu quero uma prova? Que que é isso? Que compota? Como assim? Com compota Em Porto Alegre A gente não usa compota Eu não sei que é compota Ai, gente Como é que vocês não sabem O que é compota? A coluna Comprota De eleia Sem pota Sem pota Sem pota Mas no interior Também tem uma assim Eu te quero Tu me quer A gente é dois Quero quero Azar Que belenda Tem uma assim Você acredita em amor A primeira vista? Ou vou ter que passar aqui Mais uma vez? Ah, eu gosto Eu ia dar papo Eu ia dar papo Pra ser engraçado A pessoa tem que ser criativa Você não é McDonald's Mas eu amo muito tudo isso Nossa Aí apelou Tem umas cantadas Que até merecem Uma conversinha Depende da criatividade Tu dá papo Tem umas idiotas Que tu vai sair Mas tem umas Só pela criatividade Ai, não, gente Sério Eu acho cantada Eu acho ridícula Eu acho apelação Ai, nada Não, mas é legal Eu acho legal É um bom É um ruim do meu momento Pode desistir Com os tímidos E tal Mas tem uns caras duras Que chegam assim Quebrando o gel Ai, é senso de humor Eu gosto É Não, acho que esse cara Chega no senso de humor Beleza Mas esse cara chega Com uma cantada Lembrando que não é só os homens Que fazem cantadas As mulheres também fazem Né? Ah, não vamos falar Só os homens fazem Não, gente Nada a declarar Essa mensagem Não, as mulheres também fazem Muita cantada E hoje em dia Para o meu ver As mulheres também Estão bem cara dura Com certeza Ah, tem que estar, né? As mulheres também Têm que agir Hoje em dia Tu vê até mais mulher Agir nesse sentido Tomar iniciativa Tem mais briga de mulher Em festa Tem mais mulher chegando Vocês são mais barraqueiras Tem mulheres E mulheres A mulher está cada vez Se igualando ao homem Em questão de trabalho Tudo, o negócio Inclusive na travia sem graça E claro Nessas questões também Eu não vejo Nada de errado nisso Alguém aqui já Já chegou E deu uma troca Em alguém? Não Alguma guria Ah, eu não Eu não Eu não Não, alguma guria De brincadeira Eu já fiz Com algumas amigas Mas não Não, não A pergunta é legal Qual foi a idade Que vocês caram Pela primeira vez? Ah Vamos se revelar aí Vai, vai 13 13 12 14 Segredos 22 Ontem 9 A mulher Louca Não A banha é precoce Não, não A banha é precoce Eu falei Acho que fiquei com 13 Eu acho que fiquei com 13 É, eu fui 13 também É, tudo na cidade Ah, mas a B está diminuindo essa média Vai dizer É, eu não aconselhei a mãe Não, eu fiquei Era um beijinho mão Mão, mão Assim Ah, mas eu já fui a última Ficar Tipo, do meu grupinho Do meu grupinho Fui as minhas primas Eu fui a última Então tá Debatemos hoje esse assunto Sobre a questão do ficar Várias trovas Várias coisas Alô Várias coisas Que estão presentes na nossa vida Como universitários também A gente tá aí com essa coisa De ficar na faculdade Essa ficância Se envolver, né Então tá, obrigado por escutar Nosso programa de hoje Eu e você Você e eu Juntinho Obrigado